As boas-vindas aí, dizer para nós que para nós é um grande prazer contar aí com essa audiência e participantes tão especiais, tão seletos e queridos e informar que essa é a terceira reunião do PAC, o nosso programa de atualização científica desse ano e que nessa edição então vai falar sobre carcinoma diferenciado da tireoide, o manejo do carcinoma diferenciado e o do refratário. E eu queria então agradecer aos nossos patrocinadores, que são o grupo RPH, a Nucleares, a Siemens Health Nears e também o inestimável apoio da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, o 10BEM, em especial a regional do Distrito Federal, aí nas figuras do Juliano, da Cristiane e do doutor João Lindolfo, de toda a diretoria. Então para nós é uma alegria muito grande poder contar com esse apoio. Como eu falei, a edição de hoje vamos contar com especialistas bastante renomados. A primeira aula vai ser a visão do endocrinologista sobre o assunto, quem vai trazer é a doutora Cristiane Geice. A doutora Cristiane Geice é médica assistente, preceptora do Programa de Residência Médica em endocrinologia e metabologia. Tenho também mestrado e doutorado em ciências da saúde pela Universidade de Brasília. A doutora Geice desenvolveu um trabalho no exterior durante um tempo e voltou agora para o Brasil e vai compartilhar sua experiência conosco exatamente nessa área na qual ela focou e desenvolveu, chegou a fazer algumas publicações bastante relevantes. A segunda aula eu vou falar um pouco sobre a visão do médico nuclear sobre esse assunto. Meu nome é Gustavo, para quem não me conhece. Eu sou especialista em medicina nuclear. Tenho um foco de atuação em terapia com radioisótopos e na parte de oncologia e endocrinologia. Sou preceptor também da residência médica do Núcleos e faço parte hoje da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Na sequência, a gente vai ter uma apresentação de caso, um caso bastante interessante. Quem vai trazer para a gente é a colega doutora Fabiane Cesario, que é oncologista clínica também do grupo Defstar, da Oncologia DOR, mestre e doutor em ciências genômicas e biotecnologia pela UCB, Universidade Católica de Brasília. E por fim, a gente vai contar aí com o debate, as opiniões, a moderação e todo o manejo das perguntas que chegarem por parte do doutor André Murat, que é provavelmente conhecido de todos, oncologista clínico. Fez fellowship em oncologia e hematologia no Fox Chase Cancer Center, Temple University Hospital of Philadelphia. Ele tem pós-doutorado em genética pela UFMG, é fundador e atual vice-coordenador do Programa de Residência e Oncologia do Hospital das Clínicas da UFMG e também oncogeneticista da Unity Cetro. Então, sem mais delongas para dar início a nossa aula, eu quero convidar aqui a doutora Cristiane. Então, agradeço imensamente a todos os palestrantes e debatedores que aceitaram o convite. Nesse momento, eu passo então a palavra para a doutora Cristiane. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada a todos. Eu agradeço o convite da Núcleos, especialmente feito pelo Gustavo, para falar nesse assunto, que é um assunto que é tanto do meu interesse. Realmente foi foco de pesquisa minha recentemente e é um assunto que muito me interessa. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação e inicialmente falando sobre o câncer de tireóide, nós sabemos que corresponde a cerca de 2% dos diagnósticos de câncer no mundo inteiro. É, sem dúvida, a malignidade endócrina mais comum. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o câncer de tireóide corresponde a quinta neoplasia no sexo feminino. E um estudo epidemiológico que observou de 1990 até 2017, notou um aumento de 169% nos casos incidentais de câncer de tireóide, o que em grande parte se deve ao excesso de diagnóstico, o sobrediagnóstico, mas também observou um aumento considerável no número de mortes, em torno de 87%. Quando se fala em câncer de tireóide, a maioria das vezes nós estaremos nos referindo ao carcinoma diferenciado de tireóide, que corresponde a 90% a 95% dos casos. Esse câncer tem origem nas células do epitério folicular da tireóide e dentro dessa categoria nós temos o carcinoma papilar de tireóide, que corresponde a 84% dos casos aproximadamente, seguido do carcinoma folicular, cerca de 2% a 5%, e por fim também incluindo o carcinoma das células de Hurtel dentro dessa categoria carcinoma diferenciado de tireóide. Das principais vias envolvidas nos mecanismos de carcinogênese tireoideana, muito se vem compreendendo recentemente e nós temos o envolvimento da via da PEI3-quinase e da MAP-quinase. Inicialmente, olhando a via da iniciação do câncer de tireóide, da iniciação do câncer, é o acometimento e a ativação da via da MAP-quinase. Essa via leva ao processo de iniciação do câncer, como eu falei, por alterar a expressão gênica, levando à perda da diferenciação celular, proliferação e crescimento celular e angiogênese. Por outro lado, nós temos a via da PEI3-quinase, que os eventos que acometem essa via vão principalmente envolver processos de reparo de DNA, parada do ciclo celular, apoptose, e aqui nós podemos destacar a mutação no promotor do gene 30, que vai ativar ainda mais aquela via da MAP-quinase que já estava ativa. Com isso, a ativação aberrante dessas duas vias vai levar progressivamente a uma alteração na captação de iodeto, porque vai alterar a expressão gênica da proteína NIS, que é o simpórter de sódio e iodo, e portanto, esses tumores, à medida que o tumor progrige, esses tumores tornam-se menos ávidos por iodo. Sabemos que o tratamento do carcinoma diferenciado de tireóide baseia-se principalmente na cirurgia, que pode ir desde uma lobectomia, passando por uma tireoidectomia total, com ou sem esvaziamento ganglionar, isso vai depender de como o paciente se apresenta para nós, e também o outro pilar é o iodo radioativo, que pode ser para a ablação de remanescentes ou na terapia adjuvante, na presença de metástases conhecidas ou suspeitas do carcinoma de tireóide. Quem vem acompanhando a evolução, pode passar ao próximo, quem vem acompanhando a evolução do manejo do carcinoma diferenciado de tireóide, nota que as progressivas guidelines que vem sendo liberadas pela American Thyroid Association e também pela associação europeia, e também uma tendência na associação latino-americana de tireóide, vem ocorrendo modificações importantes no modo de manejar esse carcinoma diferenciado de tireóide. No melhor estilo, less is more. É uma certa tendência em se fazer cirurgias menores, menor indicação de iodo, radioativo, enfim, uma certa tendência a ser menos invasivo. Mas o fato é que quando nós recebemos o paciente que teve o diagnóstico de câncer de tireóide e foi operado, nós vamos, na primeira consulta de posse do laudo histopatológico, nós vamos avaliar esse paciente do ponto de vista do risco de recorrência da doença. Então nós vamos levar em consideração aspectos clínicos do paciente, como por exemplo, a idade, o sexo, aspectos anatomopatológicos, como a gente pode ver em vários detalhes aqui desse slide, aspectos que nós vamos ver ao receber o laudo histopatológico. Inclusive nós podemos levar em consideração, como nós vemos aqui, aspectos, pode voltar, aspectos moleculares do tumor. Então quando a gente tem alguma informação de mutações B-RAF ou mutação do promotor do TURT, a gente pode levar isso em consideração e isso vai nos ajudar a classificar esse paciente, num paciente que tem um baixo risco de recorrência, um risco intermediário ou alto risco. E com isso nós vamos decidir se esse paciente vai ou não receber dose terapêutica de iodo e também qual o nível de supressão de TSH que nós vamos oferecer a esse paciente ao longo do acompanhamento. Aqui nessa tabela, que é da Associação Americana de Tireóides, da última diretriz, nós temos uma avaliação aqui da resposta terapêutica daqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia e fizeram a terapia com iodo radioactivo. Ao longo do primeiro ano, nós vamos fazer uma série de exames com esses pacientes, tanto exame clínico quanto ultrassonografias, avaliação de tiroglobulina. Ao final do primeiro ano, habitualmente, nós fazemos uma outra PCI diagnóstica para avaliar como foi a resposta ao tratamento. E nós vamos poder caracterizar esses pacientes uma resposta excelente, uma resposta bioquímica incompleta, resposta estrutural incompleta ou uma resposta indeterminada. Eu queria destacar aqui aqueles pacientes com a resposta estrutural incompleta, que são aqueles nos quais você observa, através de exames de imagem, a presença, a evidência de doença estrutural. Esses pacientes, 50% a 85%, vão continuar a ter doença persistente, apesar de sucessivas terapias, terapias adicionais com radio e iodo. Ou seja, esses são os pacientes que vão tender a desenvolver refratariedade ao iodo. E nesses pacientes, a morte relacionada à doença pode variar de 11% para metástases loco-regionais até 50% para metástases à distância. Então, é um ponto importante, dentro do acompanhamento, definir quando o paciente se torna refratário ao iodo, porque é um momento em que você vai realmente deixar de oferecer esse tratamento para o paciente, avaliando que ele não tem mais benefício do tratamento. É ainda uma questão que envolve certa controvérsia, ainda não há um consenso sobre quais são os critérios. A gente pode discutir isso hoje à noite, acredito que é um aspecto importante, mas eu trago aqui alguns critérios que vêm sendo cada vez mais utilizados nos diversos artigos. Então, o primeiro critério de refratariedade ao iodo é a ausência de captação ao iodo radioativo. Então, a gente vê aqui na primeira figura um paciente que tem várias lesões e que nenhuma delas tem captação. Isso pode ser após uma PCI diagnóstica ou, preferencialmente, após uma PCI, após a dose terapêutica. Então, aquele paciente que recebeu a dose terapêutica e não houve captação, esse é um critério maior para se considerar que esse paciente é refratário ao iodo radioativo. Uma outra possibilidade, um outro critério, é a concentração apenas em algumas lesões. Então, nessa segunda figura, nós temos um paciente que tem lesões que captam e algumas lesões não captam. Uma lesão ali que não é captante. Então, esse seria também um critério de que aquela lesão ali é refratária ao iodo. Uma outra possibilidade é que o paciente apresente uma boa captação, os tumores captam bem, mas ocorre uma progressão significativa apesar dessa concentração. Então, em pouco tempo, os tumores crescem, apesar de uma concentração inicial do radio iodo. E um quarto critério, baseia-se na dose cumulativa de radio iodo que esse paciente recebeu e que atualmente vem se utilizando um ponto de corte de 600 miliquirris. Então, quando nós definimos que o nosso paciente está com uma tiroglobulina positiva e com a PCI negativa, é aquele paciente que não tem captação e que nós o definimos como um paciente refratário ao iodo, nós precisamos fazer uma boa avaliação de imagem desse paciente. É o momento de rever uma ultrassomografia cervical. Se há alguma dúvida na primeira, é o momento de ter uma ótima ultrassomografia cervical, fazer um PET-CT, uma tomografia da região cervical e uma tomografia de tórax. E nesse momento, nós endocrinologistas que sempre evitamos o exame com contraste, nesse momento é bom que se faça com contraste, porque a gente vai ter uma melhor avaliação da relação com estruturas cervicais, com vasos e, no caso do tórax, a gente pode avaliar melhor o mediastino. E um exame que a gente não costuma solicitar, mas que deve ser solicitado nesse momento, uma ressonância nuclear magnética de crânio, para avaliar a possibilidade de pequenas metástases cerebrais que podem passar desapercebidas com o PET-CT. Então, como é que nós vamos manejar esse paciente com carcinoma diferenciado de tireoide avançado? Começando ali pela base da pirâmide, se houver ainda alguma possibilidade de cirurgia, a gente vai oferecer essa cirurgia se as lesões forem ressecáveis localmente ou metástases que sejam ressecáveis. A gente vai manter a supressão desse paciente, TSH suprimido. Então, esse é um paciente em que a gente não vai relaxar a dose de levotiroxina. A gente vai manter o paciente sem hipertireoidismo, mas, idealmente, com TSH menor do que 0,1. Trazer novamente, chegar novamente com a medicina nuclear e discutir esse caso para ver se ainda existe possibilidade de resposta ao rádio iodo, discutir possibilidades de dosimetria e, eventualmente, até fazer uma dose empírica e se o paciente, então, for considerado ainda ávido. Mas, uma vez que o paciente é considerado refratário ao iodo, a partir daquele ponto observação, é uma conduta. É uma conduta bastante utilizada, é o que a gente fez durante muitos anos e muitos desses pacientes permanecem, mesmo com metástases, por exemplo, metástases pulmonares, eles permanecem estáveis e muito assintomáticos durante vários anos. Então, a observação mais frequente, consultas mais frequentes, como avaliação clínica, tiroglobulina, exames seriados de imagem desse paciente é uma conduta bastante pertinente e adequada. Há oferecimento de tratamentos localizados, como cirurgia, radiação, ablação térmica e embolização. Há uso de drogas moduladoras ósseas, como bifosfonados e inibidores do Rank L, como o Denosumab, principalmente naqueles pacientes que têm metástases ósseas. E, por fim, pode-se considerar a terapia sistêmica. O que vai definir esse momento de considerar a terapia sistêmica é o ritmo de progressão. Então, se você nota durante esse seu período de observação que o paciente está bem estável, que os tumores metástásticos estão estáveis, sem nenhum crescimento, sem nenhum avanço, não há por que oferecer a terapia sistêmica. Mas se você percebe que esse paciente está progredindo, então é uma opção que nós temos, a terapia com inibidores quinase. E pode passar o próximo. É o momento também, se pensar no perfil genético desse tumor, e daqui a pouco eu vou mostrar exemplos da importância de se fazer esse perfil genético, e ressaltando aqui, quando nós consideramos a terapia sistêmica. Quando a falência dos tratamentos anteriores, o paciente deve ter uma performance boa, uma performance status aceitável, e um dos seguintes, uma doença sintomática, ou uma doença que ameaça estruturas vitais, ou uma doença clinicamente significante que vem progredindo rapidamente. Esses são os critérios aí para cá, são diferenciados de que tiver hoje. E aqui, só para trazer um exemplo, que foi do meu trabalho de doutorado, da minha tese, um exemplo, eu trabalhei com 12 pacientes com carcinoma diferenciado de tireoide refratário, e nós utilizamos um painel pancâncer, o que contemplava 592 genes, e dentro desse universo de 12 pacientes, nós observamos diversas mutações de ponto, como vocês podem observar aí na parte superior da tabela. Algumas fusões gênicas, inclusive fusões que têm alvo molecular específico para elas, como a fusão N-TREC1 e o próximo. E um paciente, adicionalmente, nós ainda pesquisamos o gene TIRT, a mutação do promotor do TIRT, e um desses pacientes, o segundo paciente, ele tinha uma mutação B-HALF, não B-600, e também tinha uma mutação do promotor do TIRT. Então, só para observar, só para exemplificar, que nós, quando realizamos painéis genéticos, nós podemos identificar alvos moleculares. E é exatamente isso que eu quero mostrar com essa figura, essa que é uma das últimas figuras, que nós estamos vivendo um momento em que nós temos, para o cárcere diferenciado de tireoide, para o câncer avançado de tireoide, diversos alvos moleculares para oferecer. Então, diversas drogas que vão agir em pontos específicos dos mecanismos de carcinogênese do chiroidiano, como nós vemos aqui na parte central da célula, as vias da MAP-quinase, da PI3-quinase, então algumas drogas que vão agir nessas proteínas envolvidas nessas vias, outras drogas vão focar em receptores, chirosina-quinase ou outros tipos de receptores. Eu destaco aqui, próximo, o sorafenib e o lenvatinib, que são as drogas que são aprovadas para o tratamento do carcinoma diferenciado de tireoide avançado e refratário ao iodo. Destaco também, próximo, por favor, os inibidores BRAF e os inibidores MEC, agora aqui em vermelho, porque ao inibirem essas proteínas, eles permitem, como a gente vê aqui na figura, eles permitem a expressão da proteína NIS, a reexpressão do simporter, a reexpressão da proteína NIS, e com isso a volta à captação do iodo, ou seja, a rediferenciação dessa célula folicular, a célula que não era mais ávida por iodo, que volta a adquirir essa capacidade, que é o nosso sonho de consumo. Nós endocrinologistas adoramos quando essas células captam o iodo. E por fim, eu queria destacar que aqui embaixo na figura também temos um novo alvo relacionado à mixina nuclear, ao uso do Dota-Tate, do TES e Dota-Tate, não apenas para a cação amedular de tireoide, mas também alguns estudos já apontam a possibilidade de uso do carcinoma diferenciado de tireoide avançado e refratário ao iodo, como acredito que o Gustavo vai comentar sobre isso. E aqui eu tenho, nessa figura, eu tenho aqui alguns exemplos de pacientes que utilizaram os inibidores MEC, no caso aqui o selometinib, e que ao inibir o MEC, houve uma reexpressão da proteína NIS e o tumor voltou a captar iodo. É o que nós vemos nessa figura, na parte basal da figura, havia pequena captação e após o uso do selometinib, por um curto período de tempo, esses tumores voltaram a captar iodo. E por fim, um trabalho mais recente, também nesse sentido, nessa linha de rediferenciação tumoral, utilizando inibidores B-RAF, inibidores MEC, ou combinação desses dois inibidores, fez um acompanhamento, um follow-up de diversos pacientes, e aqui nessa figura a gente tem alguns exemplos dos pacientes que tiveram melhor resposta, né? Pré e pós-tratamento, pacientes que não apresentavam captação, passaram a apresentar captação e com isso puderam ser oferecidos novamente o tratamento com iodo radioativo. E era isso que eu tinha que apresentar, agradeço a oportunidade e passo a palavra ao Gustavo e depois a gente vai discutir esses assuntos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Cristiane, parabéns aí pela excelente aula, um overview completo, acho que bastante amplo do tema e que me deixou aqui numa condição bastante, por um lado, confortável para dar continuidade, mas por outro lado com uma responsabilidade muito grande, porque o nível da sua aula foi excelente. Obrigada. Bom, acho que cabe a mim, depois dessa apresentação aí ampla e com toda a autoridade de quem pesquisou e conhece a fundo o assunto, compartilhar então a visão da medicina nuclear, né? Indo direto ao ponto, a gente tem essa agenda, vamos falar um pouquinho do que a medicina nuclear pode contribuir em termos de diagnóstico e também na terapia. A gente sabe que o radioiodo é uma droga que não foi submetido a estudos de aprovação, fase 1, 2, 3, mas que está aí há quase oito décadas, né? E é entendida hoje como um excelente modelo de radioterapia em nível molecular. Isso é o que a gente vê na prática do dia a dia, do tratamento desses pacientes com carcinoma diferenciado de tireoide. Eu trago aqui um exemplo, qualquer médico nuclear aí atuando há alguns anos que tem casos semelhantes de uma paciente aqui com, além de resíduos tireoideanos, linfonodos no leito e metástases ósseas aqui já disseminadas, também envolvimento pulmonar difuso. Após uma dose terapêutica adequada, essa paciente volta aí 18 meses para um controle com uma tiroglobulina zerada e uma TCE absolutamente normal. Isso é o que realmente o radioiodo pode fazer. O grande problema, como a doutora Cristiane já introduziu, é quando não há mais a captação do iodo, ou quando não há essa captação do iodo. Eu trago esse gráfico aqui bastante interessante de um trabalho relativamente antigo, mas que mostra para a gente como realmente muda o prognóstico desses pacientes. A gente tem aqui um follow-up bastante interessante de 40 anos de pacientes após o descobrimento de metástases do carcinoma de tireoide, onde a gente avalia aqui a sobrevida de três grupos distintos. O primeiro grupo, que havia captação do iodo-131, teve uma resposta completa ao iodo. O segundo grupo, que apresentava essa captação inicial, mas a despeito da dose terapêutica, continuou com uma doença persistente. E o terceiro grupo, que desde o início já não tinha captação do iodo. Aqui, para a linguagem mais da comunidade médica nuclear, a gente pode dizer que esse aqui é o paciente que capta bastante iodo. Esse aqui é o paciente que talvez capte um pouco menos iodo, já tem a captação FDG. Já esse paciente não apresenta captação iodo e só apresenta uma avidez geralmente mais acentuada pela glicose marcada. E o prognóstico muda absolutamente. A gente tem aqui, então, os pacientes com carcinoma bem diferenciado, nessa primeira curva, que tem uma sobrevida melhor. Os pacientes que a gente pode entender que se desdiferenciaram e que são alvo dessa conversa nossa, é aqueles pacientes que desde o início já tinham uma doença indiferenciada. O desafio do manejo desses pacientes é identificá-los em primeiro lugar e fazer com que essa curva de sobrevida saia, então, de perto dessa curva dos indiferenciados e se aproxime ao máximo da curva daqueles pacientes com carcinoma diferenciado. Acho que esse é o desafio de quem conduz esses pacientes. A gente sabe, como a doutora Cristiane já falou, cerca de 20% a 30% dos carcinomas diferenciados, eles acabam se desdiferenciando por perderem a capacidade de captação iodo. Isso geralmente é ligado a uma mutação do NIS, que pode ser precedido por mutação em diversos genes, que a doutora Cristiane ressaltou. E já os carcinomas de células de Hertel, a grande maioria deles já apresenta de largada, de entrada, uma mutação do NIS. Em termos de diagnóstico, acho que o diagnóstico genético molecular, que é aí da autoridade da Cristiane, do doutor André Moura, isso já foi e deve ser ainda um pouco mais mencionado. Eu trago apenas esse slide que mostra que realmente aqueles pacientes que são iodorrefratários, eles tendem a ter uma mutação bem mais importante, percentual muito maior de mutação, quando comparado àqueles pacientes que não são iodorrefratários, aqueles pacientes que apresentam captação do iodo. Essa é a base que justifica, então, esse comportamento. Bom, e o que a medicina nuclear pode contribuir, então, em termos de diagnóstico? O iodo continua sendo aí um agente bastante interessante. Do ponto de vista técnico, eu trago aqui essa imagem, essa aqui é uma imagem do leito tireoideano, que é a cabeça, os ombros, o tórax, a parte inicial do tórax do paciente, com captação fisiológica aqui, nasofaringe, boca, glândulas salivárias. Olhando aqui, pode dizer que realmente o paciente não tem resto, resíduo tireoideano ou captação que justifique uma terapia. Mas essa é uma imagem feita com uma baixa dose de iodo-131. Quando esse paciente é submetido a um PET com iodo-124, a gente vê que sim, esse paciente tinha um resto tireoideano. E quando a gente pega esse paciente inicialmente iodo negativo, e por algumas classificações até considerado iodo refratário, e submete ele a uma dose adequada de iodo, uma dose terapêutica, a gente vê que essa lesão capta bastante o iodo e, não surpreendentemente, ela responde e deixa de existir nas imagens de controle. Então, para ressaltar aqui o aspecto técnico e o quanto é necessário a gente tomar cuidado e realmente ter toda a cautela para se fazer os nossos exames na medicina nuclear. Eu trago um caso nosso de uma paciente que foi encaminhada para a gente fazer uma dose terapêutica de 150 miligris pelo endocrinologista. Esse paciente fez uma PCI pré-dose, o residente liberou essa PCI, não tinha nenhuma captação que chamasse a atenção. Essa aqui é a face do paciente, mas, por algum motivo, eu olhei para essa área e perguntei para o residente se ele não tinha se importado, porque ele falou que isso é uma contaminação muito comum, contaminação no cabelo. Bom, essa é uma opinião, faz sentido, mas vamos fazer um aspecto CT dessa paciente. Quando a gente faz aspecto CT, a gente encontra uma metástase no parêntoma cerebral, justificando aí a ressonância magnética que a doutora Cristiane ressaltou como importante no estadiamento desses pacientes que já são iodo-refratários. Não é o caso aqui, mas trago esse exemplo para realmente mostrar o quão é importante a técnica que a gente utiliza. Então, uma dose adequada, o isótopo adequado, a técnica em termos de se executar as imagens tridimensionais, preferencialmente fundidas com template anatômico, que a gente chama de aspecto CT. E tudo isso pode tirar o paciente de uma condição de iodo-refratário ou não ávido pelo iodo para um paciente que, de fato, apresenta metástases que não só captam, mas são responsivas ao iodo com os baixos efeitos colaterais que a gente sabe que o iodo tem. Bom, e o FDG? Existe um papel? Sim, a doutora Cristiane já mencionou. Eu trago aqui essa revisão que fala que 100% dos pacientes, essa aqui é uma PCI realizada no equipamento bastante antigo, que a gente chama de imagens em spot, que, a despeito de não apresentar captação importante no leite tiroidiano, tinha aqui uma sombra de captação no fígado. Então, o que esse trabalho fala é que todos os pacientes, mesmo que não apresentam captação do iodo nessa PCI diagnóstica, mas que têm essa metabolização hepática do iodo, eles têm um tecido que está produzindo, metabolizando esse iodo. Portanto, a sensibilidade do PET para se identificar esse tecido é de 100%. De forma bem prática, um outro trabalho interessante também, um trabalho coreano, mostra para a gente e traz aqui o fim de um paradigma, que anteriormente, sempre que a gente ia fazer o PET desses pacientes que não apresentavam captação a PCI, a gente costumava fazer o estímulo com TSH. E esse trabalho, diversos estudos na literatura vieram para mostrar para a gente que, em termos de acurácia, a gente não tem uma justificativa para isso. De forma que hoje a gente faz sim o estímulo quando quer fazer os exames juntos, no PCI e o PET, mas só o PET não é necessário. Mas, sem dúvida nenhuma, ter uma boa performance, com uma sensibilidade bem razoável, uma especificidade bastante boa, e pode ajudar a diagnosticar os restos, os focos, metástases de tecidos de carcinoma diferenciado ou em processo de desdiferenciação do carcinoma de tireoide. Eu trago um exemplo de uma paciente que, após uma longa jornada, múltiplas doses de iodo, apresentou uma PCI pós-dose negativa, então, considerada iodo refratária, foi submetida ao tratamento com sorafenib, mesmo assim, progrediu com elevação de tiroglobulina em 2017, fez um PET conosco, e o exame é esse que mostra, além de linfonodos no leito, linfonodos no hilo pulmonar, metástases em músculos, ossos, metástases no rim, e essa paciente, curiosamente, depois de não ter mais nenhuma opção terapêutica, foi submetida a um protocolo de dose máxima com iodo, cuja tiroglobulina caiu de cerca de mil e alguma coisa para menos de 200. Então, mostrando que realmente esses critérios de iodo refratariedade merecem ser discutidos. Uma outra opção em termos de diagnóstico, que também tem implicação terapêutica, são as imagens com análogos da somatostatina. Desde 2012, 2014, 2015, a literatura começa a trazer exemplos de pacientes que apresentavam PCI negativa, captação ao FDG, e mesmo no nosso antigo método de imaginamento, o Altheroscam, tinham, então, essas lesões do carcinoma diferenciado de tireoide que apresentavam algum grau de expressão dos receptores da somatostatina. Essa é uma paciente nossa, uma jovem de 23 anos, que após submetida a tireoedectomia total em 2011 por um carcinoma papelífero, recebeu uma dose de 200 miliquiri, porque ela tinha a invasão grosseira da retrofaringe. Essa paciente, então, mesmo com essa dose alta, evoluiu com elevação da tireooglobulina, foi submetida a nova cirurgia. Em 2015, foi considerada inoperada. E, mediante uma PCI com iodo negativa, a gente fez, então, um PET-DOTA, que mostrou exatamente essa área que vocês veem aqui, com bastante captação do análogo da somatostatina. Essa imagem feita aqui com o FDG, desculpa, esse é o FDG, e aqui o PET-DOTA mostrando que essa paciente tinha, no mínimo, tanta expressão de receptor da somatostatina nessa lesão, quanto hipermetabolismo glicolítico. E, realmente, a literatura, então, traz que o PET-DOTA, ele pode ser aí uma alternativa para a gente identificar esse sítio de metástase ou de recidiva, que seja o carcinoma em alguns pacientes. E ele é especialmente útil quando o PET-DOTA com o FDG não consegue localizar esse sítio, ou seja, o paciente com uma tiroglobulina em ascensão, PCI ou do negativa, o PET-DOTA com o FDG negativo ou equívoco, então, eventualmente, o PET-DOTA pode ajudar e abre também essa opção terapêutica. E, mais recentemente, a literatura tem trazido algumas coisas sobre o PSMA, também nesse cenário. Eu trago para vocês aqui esse artigo que mostra alguns pacientes com captação frustra, discreta no PET com o FDG e já com o PET-PSMA mostravam um maior grau de captação, identificando com muito mais facilidade até um número maior de lesões com o PSMA. Então, mostrando aqui pode ser, sim, uma alternativa. Então, em termos de diagnóstico, o que esse estudo posiciona é que, na experiência dos autores, na casuística deles, o PET com o PCMA foi superior ao PET-FDG, especialmente naqueles pacientes com carcinoma folicular de tireoide. Em todos os outros cenários, papilífero, Hurtle, o anaplásico, o FDG foi superior. Então, acaba sendo uma alternativa, talvez em casos mais específicos, mas que a gente realmente deve considerar como, nesse caso, que eu não vou pormenorizar, não vou entrar em detalhes agora, porque ele vai ser apresentado pela Fabiana de Cesare, mas é um paciente nosso que a gente teve a oportunidade, então, de fazer a imagem com o PSMA, e a gente viu que esse paciente realmente tinha a expressão dessa proteína, dessa molécula na superfície do câncer de tireoide, das metástases desse paciente. Bom, em termos terapêuticos, então, o que há de disponível? Eu vou ser bastante breve, já falei da terapia, do diagnóstico, que a gente tem o diagnóstico e é uma alternativa teranóstica, pode ser utilizada. A doutora Cristiane falou muito bem, já dos inibidores da tirosina e quinase, que são drogas que têm um papel, muito embora consigam oferecer para os pacientes um ganho bem limitado em termos de sobrevida e alguns efeitos colaterais que, por vezes, acabam sendo um pouco mais complexos de serem manejados. Bom, e a medicina nuclear, o que traz, então? Como a doutora Cristiane também já falou, eu acho que antes da gente decretar que esse paciente é iodo refratário, a gente precisa de questionar, sobretudo, alguns critérios que acabam permeando a literatura, talvez por uma certa pressão da indústria ou por desconhecimento. Então, eu trago aqui esse artigo do doutor Van Nossen, compartilhado, foi um colega com o qual a doutora Cristiane também teve uma experiência fora e achei, para mim, é o melhor artigo que eu tive acesso aqui sobre iodo refratariedade, onde ele questiona cada uma dessas classificações de iodo refratariedade. Não é o foco, não é o objetivo agora, talvez a gente possa aprofundar um pouquinho mais na discussão, mas o fato é que para cada uma dessas classificações a gente pode encontrar exceções ou até mesmo base na literatura para relativizar significativamente. Um exemplo prático de uma jovem de 22 anos, operada em 2013 com carcinoma papilífero, recebeu uma dose de 150 miliquirris, mas ainda nesse ano, coisa de 11, 12 meses depois, essa tiroglobulina começou a subir novamente. Fez um PET-FDG que foi positivo e diante de uma PCI absolutamente negativa como vocês estão vendo aqui, ficou a questão, o que fazer com essa jovem? Uma jovem hígida, sem qualquer sintomas, veio consultar conosco, discutimos com os colegas endócrinos e decidimos fazer uma dose empírica de 200 miliquirris. E com essa dose a gente vê que, de fato, essa paciente tinha captação do iodo não só no leito, em infonódulos, aqui no leito ioridiano, na fúrula, mas numa lesão pulmonar também, melhor identificada aqui nas imagens SPECT-CT. Então, antes de descartar iodo, é importante a gente considerar, discutir o caso, porque, de fato, o iodo continua sendo nesse cenário uma droga ativa com bons resultados e efeitos colaterais muito restritos. Um outro caso nosso, paciente já de 52 anos, fez a tirolectomia dele em 2010 para um carcinoma folicular, recebeu uma dose de 200 miliquirris e, cerca de 5 anos depois, essa tiroglobulina começou a subir, fez uma PCI absolutamente negativa, PET-FDG positivo. Então, o que fazer? Fizemos um protocolo de dose máxima, demos uma dose que, por muito, pode ser questionada, mas, para quem sabe, trabalhar com dosimetria e faz esses cálculos, a gente estava bastante seguro de que essa dose não seria tóxica e foi eficaz para esse paciente, a gente conseguiu reduzir essa tiroglobulina. E um outro ponto, também, já muito bem colocado anteriormente, é a possibilidade desses pacientes que, mesmo numa pós-dose, já não apresentam mais captação do iodo, uma vez que eles são submetidos a drogas que promovem essa rediferenciação, como o celulometinib, os pacientes podem voltar a captar iodo. Eu acho que essa é uma prática que, apesar de eu não ter experiência, acho bastante relevante e espero que a gente, em breve, já tenha acesso. Eu sei de colegas em São Paulo que já conseguiram usar bem esporadicamente, mas espero que a gente tenha acesso mais amplo a essas drogas e consiga, então, continuar ofertando iodo para esses pacientes. Os análogos da somatostatina marcados com tequinestio, com galho, são usados para diagnóstico e, uma vez, marcados com lutéstio ou hítrio podem ser também usados para terapia, não só naqueles pacientes com carcinoma medular, mas também com carcinoma não medular, carcinoma diferenciado ou desdiferenciado da tireoide. Alguns trabalhos trazem isso. Esse é o caso daquela paciente que eu mencionei, que, após apresentar um PET-FDG positivo, apresentou também captação no PET-DOTA e a gente fez a terapia com lutéstia, que é uma imagem desse hipóssil e a gente vê aqui o resultado de um PET-DOTA de controle, mostrando que essa lesão regrediu significativamente. o interessante é que o PET-FDG dessa paciente, que mostrava bastante captação antes, zerou a captação, não apresentava mais qualquer captação ou hipermetabolismo glicolítico após a terapia com lutéstio. Um outro caso foi o primeiro paciente com carcinoma desdiferenciado que a gente tratou com lutéstio, uma história também bastante comprida de algumas doses diodo, recidiva, cirurgia, elevação da tiroglobulina com PCI negativa, então a gente tem aqui a PCI diodo negativa, fizemos o PET-FDG positivo, na época a gente ainda não tinha o PET-DOTA, fizemos o octroscan, retrospectivamente localizamos aqui que os focos de positividade do FDG também estavam presentes, submetemos esse paciente ao lutéstio, a gente vê aqui a queda da tiroglobulina desse paciente com iodo, mas sem precedentes, quando fez lutéstia, tirou a globulina cá, muitos pacientes perderam o segmento, começou a fazer uma terapia com campos magnéticos, cristais, no final das contas a gente depois de muita luta em 2019 conseguiu contato com ele, conseguimos reconvocá-lo e eis o PET-DOTA dele absolutamente negativo, o PET-FDG mostrando uma tênue captação questionável aqui no leito com uma tiroglobulina estimulada bastante aceitável, paciente que realmente era iodo-refratário e não tinha mais opções. Então é isso que a gente vê em termos de análogo. E o que a literatura traz desse artigo de revisão posiciona de forma muito elegante que a terapia com os análogos da somatostatina elas têm respostas similares às terapias com inibidores da tirosina e quinase, porém, elas têm um impacto menor em termos de efeitos colaterais, portanto, oferecem uma possibilidade de qualidade de vida melhor para esses pacientes com menos complicações. A PRRT, exatamente, que é a terapia com os análogos da somatostatina. Interessante esse artigo de 2015 que posiciona, então, para aqueles pacientes que apresentam captação PET-DOTA ou qualquer outro exame com análogos da somatostatina, a terapia com lutecio seria uma opção a ser considerada, principalmente naqueles pacientes que têm uma progressão, mas não têm tantos sintomas, uma progressão mais lenta, seria, sim, uma alternativa interessante com menos efeitos colaterais. E, finalizando, então, o PCMA aparece aqui com um potencial teranóstico também, eu trago esse artigo que mostra aqui alguns casos de tratamento de pacientes com carcinoma desdiferenciado ou refratário ou iodo com o PCMA lutece, estão mostrando aqui o PET-FDG com as captações, o PET com o PCMA também, e os autores concluem que, de fato, é uma alternativa e que pode ser, sim, uma opção para a gente controlar ou até ter resposta dessas progressões. Então, sumarizando aqui, finalizando, eu deixo essa mensagem que a medicina nuclear continua tendo um papel diagnóstico mesmo nos pacientes considerados desdiferenciados ou, entre aspas, iodo-infratários, com estudos que otimizam a técnica das imagens com radiodo, o papel do PET-FDG que está bastante bem consolidado e as opções do PET-DOTA e, mais recentemente, o PET-PSMA. Em termos de terapia, vale a gente falar sobre a dosimetria, os cálculos de dose máxima tolerada desse paciente, que a gente pode aumentar o iodo, aumentando a nossa eficácia terapêutica com toda a segurança para os órgãos críticos. Possibilidade ainda de uso de agentes de rediferenciação que eu espero que seja uma realidade breve aqui no país e lembrar também do teranóstico com o DOTA ou o PCMA marcado com o teste. Passo a bola aqui para a Fabiane. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, agradecer ao Gustavo e a toda a equipe do Núcleos pelo convite. Honrada estar aqui com esse time de peso, o André, a Cris e a gente vai apresentar um caso um pouco diferente do habitual, mas a ideia é fazer vocês pensarem um pouquinho. Não tenho conflito de interesse para apresentar esse caso. Eu sou oncologista da Clínica da Rede Dó. Então, a gente tem aqui um paciente de 80 anos do sexo masculino. Ele é nosso colega, ele é ginecologista, casado, natural, de Paranaíba, Minas Gerais, branco. Não etilista, não tabagista, não tem alergias medicamentosas, tem uma hipertensão controlada com medicamentos, aradóis, hidroclorotiazida, uma insônia que há anos ele usa por conta própria mitarzapina e um hipotiroidismo em uso de 125 microgramas de sintróide dia. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo, né? Ouvimos bem, Fabiane. Tranquilo. Ok. O histórico oncológico pessoal desse paciente é bem interessante. Esse paciente, em 2000, 20 anos atrás, ele teve um câncer de próstata. Então, ele tratou, na época, com bracterapia exclusiva. em 2008, ele teve um melanoma em álux direito, foi feita uma ressecção cirúrgica e, em 2017, ele teve um vaso celular retroauricular direito. Em relação à família, ele teve a mãe com câncer de tireoide, uma irmã com câncer de mama e outra com vaso celular. O paciente refere que ele notou um nódulo cervical à direita em novembro de 2019 e que essa lesãozinha, esse tumor, cresceu muito rápido. Ele fez uma ecografia cervical que mostrou um nódulo de tireoide de 3 centímetros. E aí, ele foi orientado, aconselhado, a procurar o médico de cabeça e pescoço. O médico sugeriu fazer uma punção e confirmou um cacinoma papilífero, um tumor bem diferenciado. Ah, eu não tenho essa primeira imagem, esse paciente chegou na consulta com essa tomografia de pescoço, que mostrava essa lesão expansiva sólida de 6 por 7 centímetros nos eixos antroposterior e transversal. Era uma lesão grande que já não tinha plano de clivagem. Esse paciente tinha também múltiplos linfonodos, supraclaviculares, linfonodos também aumentados em região de mediastino. Era uma doença buque, era uma doença bastante extensa. extensa. E aí ele chegou pra mim em abril do ano passado com excelente performance, ele fazia caminhadas, era um paciente que tomava vitamina D com conta própria, então ele tinha assim todo um cuidado com alimentação, um ecolog zero, um MC de 23. Horoscopia não tinha nada, era um paciente ígido e que no pescoço vocês vão observar tinha uma lesão, uma massa cervical fixa que começava aqui no nível 6, mas invadia nível 2, 3 e 4 à direita de mais de 6 centímetros e na esquerda também tinha linfonodo. Os demais segmentos não tinham alteração. Então aqui nesse outro ângulo, a gente, isso aqui foi foto da primeira consulta, ele tinha um pescoço de touro mesmo, que alguns oncologistas ematos olhariam e pensariam até em linfoma se a gente já não tivesse a biópsia. E agora eu vou convidar a doutora Mariana, médica nuclear, para comentar o primeiro PET que eu solicitei, que a gente solicitou na época. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao doutor Gustavo pelo convite e também à doutora Fabiane por dividirmos essa apresentação. Então nós recebemos o paciente em abril de 2020 para a realização de um PET-CT com FDG. Nesse momento a lesão primária era conhecida e também já sabia se tratar de uma lesão extensa. Então o objetivo do nosso estudo foi realizar um estadiamento sistêmico. E o que nós observamos é que essa lesão expansiva sólida no lobo tireoideano direito apresentava um moderado aumento heterogêneo da captação da glicose radiomarcada. Então nós observamos nessa primeira linha de imagens nos cortes axiais de tomografia, PET e fusão. Além disso, as linfonodomegalias cervical e mediastinal à direita apresentavam um comportamento metabólico semelhante ao da lesão primária com o hipermetabolismo moderado e heterogêneo também. A nível cervical esquerdo nós observamos uma linfonodopatia no nível 5 com um discreto aumento do metabolismo glicolítico. Essa lesão apresentava um SUV de aproximadamente 1,3 enquanto a lesão primária o SUV era de aproximadamente 7,5. Então essa lesão ficou como indeterminada. Bom, então diante de uma lesão tão extensa e pensando em possíveis alvos terapêuticos, nós decidimos estudar esse paciente com os outros marcadores que foram tão bem apresentados aí pelo doutor Gustavo. Então esse paciente foi estudado também com o análogo de somatostatina, o PET-DOTA, e com o PSMA. E o que nós podemos observar que tanto lesão primária quanto lesões secundárias apresentavam expressão de receptores de somatostatina e mais significativamente aumento da expressão do PSMA. é o que nós observamos na imagem da direita, uma captação mais acentuada do PSMA do que em relação aos demais traçadores. Obrigada, Mariana, pela participação. E agora a gente vai fazer um rápido questionamento. Eu vi que aqui no grupo tem alguns cirurgiões e para vocês pensarem um pouco o que vocês fariam nesse caso. Cirurgia, se sim, qual seria a abordagem? Vocês acompanhariam um senhor que na época tinha 78 anos, agora ele está com 80. terapia sistêmica qual? Esse paciente já apresentava desconforto, ele era um paciente sintomático pela lesão cervical, apesar de ele não ter espinéia pelas lesões linfonodais. Terapia como teste, o PSMA, baseado nesses exames que a gente acabou de descrever da medicina nuclear, algum trial que a gente desconheça que vocês talvez possam nos passar alguma outra opção? Alguém quer opinar? Acho que não, né? Então, tá. A nossa opção foi considerar esse tumor inoperável por conta da invasão de mediastino e então a gente optou por iniciar o tratamento com supressão tireoideana sempre e iniciar com inibisor e tirosinoquinase que no caso foi o levantinídeo. A dose convencional pelo estudo do Schoenberger lá de 2015 é de 24mg dia mas na nossa prática já lá atrás começando com a hepatocassinoma e agora com tireoide nem sempre o paciente tolera uma dose tão alta então eu já começo com uma dose de 20mg. Esse paciente fez quase 6 meses do medicamento e pra nossa grata surpresa esse paciente teve uma excelente resposta clínica então o linfonodo que era de 6cm à direita aquela maçaroca que vinha da tireoide invadia todos os níveis cervicais direito ficou de 1cm e do lado esquerdo desapareceu e quando a gente então aqui é a lateral do paciente pra ver que realmente foi uma resposta clínica excelente a gente então fez as imagens que a Mariana vai comentar novamente bom então o paciente retorna em agosto de 2020 pra reavaliação por imagem então nós podemos observar nas primeiras imagens à esquerda que realmente houve uma redução volumétrica significativa do lobo tireoideano direito bem como das linfonodomegalias cervicais e mediastinais mostrando que realmente ele teve não só uma resposta uma excelente resposta clínica mas a imagem também comprovou uma redução muito significativa mostrando a boa resposta à terapia que foi instituída então apesar dessa excelente resposta o paciente evoluiu com muita toxicidade ele apresentou hipertensão síndrome mão e pé diarreia penha de apetite artralgia fadiga ao quanto que a gente chegou a reduzir a dose 50% da dose inicial 10mg e ainda assim o paciente tinha muita toxicidade um dia ele chegou no meu consultório e falou toma essas caixas de volta eu tô bem o tumor desapareceu eu não quero mais tomar medicamento e eu volto a perguntar pra vocês o que vocês fariam nesse momento não sei se alguém quer comentar a Andréia que tá aí quer falar alguma coisa doutora Andréia Oi Fabi tudo bom Oi gente boa noite doutora Andréia a gente é endocrinologista que acompanha o paciente eu recebi o nosso paciente ele já vinha em uso do levatinib com a necessidade de ajuste do hormônio tireoideano ele realmente teve uma resposta clínica excelente a ideia nesse momento talvez fosse pensar em operá-lo né na realidade eu acho que a angústia de operar ela vem desde o início ficou sempre pairando qual seria o melhor momento e o real benefício né perfeito perfeito obrigada então a gente chegou a discutir em mesa redonda doutor Cláudio tá aqui quero eu escrevi oi Fabiane oi que prazer doutor Cláudio Cavalcante de cabeça e pescoço podia comentar um pouco da nossa decisão doutor é pra ver assim como foi o que operei o caso estamos no caso eu preferia que você falasse toda a decisão eu só gostaria de falar inicialmente quando a gente optou pra fazer a terapia alvo porque além do mediastino ser inoperável havia é que você não mostrou assim a imagem da tomografia inicial mostrava uma infiltração muito grande a pele tava infiltrada como você mostrou naquela primeira foto e infiltração de todo o plexo braquial existia um abre aspas um edema tumoral gigantesco de maneira que em conjunto com a doutora Fabiane a gente discutiu e seria inoperável tirar aquela massa fixa com aquela pele infiltrada com aquele mediastino totalmente comprometido né e no final dessa terapia três meses depois que teve uma redução muito grande todo aquele edema sumiu a pele descolou do tumor completamente tinha linfonodo restante e eu não sei se você quer continuar se eu posso continuar Fabiane diz o tratamento então eu acho que a gente já deu a dica que a nossa opção foi cirúrgica né doutor Cláudio isso pode continuar por favor na verdade a gente não tem em literatura estudos controlados de tratamento de neoadjuvância ou de tentar uma indução da redução tumoral um debuque pra depois operar o que a gente fez foi realmente tratar uma doença paliativa e que o paciente teve uma excelente resposta e que ele não estava mais tolerando o tratamento e por que não conversar novamente se era possível ressecar e a gente tem várias revisões de literatura de trials de casos clínicos isolados de séries de casos a gente não tem estudos grandes randomizados mas a opção nossa foi pela cirurgia então confirmando era um cacinoma papilífero de tireoide variantes de células colunares a neoplasia estava presente em 100% era uma doença que não apresentou invasão vascular nem perineural mas era uma doença extremamente agressiva na imunistoquímica a gente tem todos os marcadores clássicos de cacinoma papilífero de tireoide apresentou KI-67 TTF1 então a gente foi fechado pelo patologista com o cacinoma papilífero de tireoide variantes de células colunares nesse momento diante de um paciente que tem uma doença inicialmente metastática sistêmica algo que a gente pensou foi será possível encontrar algum marcador algum alvo algum alvo molecular então a gente pesquisou também na época o N-TRAC dele que deu negativo o VREF não tinha mutação PD-L1 não era expresso e o paciente não tinha nenhum rearranjo e também não tinha nenhuma alteração de ROS ou do HET então a gente fechou nessa época o paciente super bem com o cacinoma papilar variante de células colunares com o PT3 PN1 inicialmente N1 como todos sabem e aí agora eu peço Mariana para comentar o que a gente fez depois da cirurgia bom então no pós-operatório o paciente foi submetido a uma dose terapêutica de iodo 131 150 miliquirris se eu não me engano e nós trouxemos essas imagens para documentar a captação na região cervical região cervical anterior à esquerda da linha média mostrando que havia algum remanescente iodo captante na região e as demais captações correspondendo à captação fisiológica e eliminação do radiotraçador pelas alças intestinais então esse paciente ficou bem do final do ano passado até agora quando agora ele na cicatriz cirúrgica começou a aparecer um pontinho vermelhinho que a gente ficou acompanhando e resolvemos então refazer os exames o paciente clinicamente está assintomático com performance com ECOG de zero e está excelente mas aí peço a Mari novamente para trazer a situação atual que a gente vai questionar para vocês o que vocês fariam esses são os exames atuais do paciente esse exame foi um PET-CT com FDG realizado agora em abril de 2021 lembrando que a dose terapêutica desse paciente foi em novembro então esse exame foi com cinco meses após a dose nós observamos então a presença de linfonodopatias supraclaviculares bilaterais com discreto aumento do metabolismo da glicose e também uma em região mediastinal para traqueal superior sendo que todas essas lesões apresentavam uma captação discreta da glicose nós decidimos também estudar novamente o paciente com PSMA já que no estadiamento inicial ele apresentava um aumento significativo da expressão de PSMA então as lesões que foram identificadas no exame de abril elas também foram evidenciadas pelo PSMA apresentando captação inclusive mais acentuada do que da glicose então aqui os dois exames para observarmos que essa captação de PSMA de fato ela é mais acentuada então a gente está aqui trazendo esse caso agora para vocês o pacinoma papilífero de tireoide o alvo que a gente tem para o pacinoma bem diferenciado ainda é o VREF nesse caso negativo e que tem essa captação que vocês fariam cirurgia sim ou não terapia sistêmica qual seria uma segunda linha tentariam então agora com medicina nuclear do teste não o PSMA sim ou não ou alguma outra opção e aí a gente abre a discussão com o doutor André Mourado ótimo então vamos procurar ser bastante breves em benefício do tempo agradecendo mais uma vez a Nuclos principalmente o Gustavo e pude acompanhar as excelentes contribuições tanto da Cristiane quanto do Gustavo e do Fabiano são absolutamente especialistas no assunto e na realidade eu queria apenas fechar até aproveitando o gancho da Fabiane e trabalhar um pouquinho com a parte que eu hoje faço mais que é a parte de genômica e genética só para lembrar para vocês que o câncer de tireoide hoje a gente sabe que o perfil molecular ele é extremamente importante isso já foi bastante frisado pela Cris mas vocês por favor se atenham essa informação esses tumores normalmente eles podem apresentar alterações moleculares que podem se tornar alvos terapêuticos e podem ser muito importantes na decisão de escolha de medicamento esse paciente por exemplo da Fabiane eu me animaria bastante a fazer um painel de NGS multigênico uma pesquisa de instabilidade de mix satélite para identificar alvos específicos então só exemplificando mesmo por exemplo os carcinólogos perfilíferos bem diferenciados principalmente esses refratários como a Fabiane falou muitas vezes a gente já pode achar uma mutação de BRF uma mutação ativadora então a gente partiria para um tratamento anti-BRF geralmente a gente associa o da brafenib com o anti-MEC como já foi falado pela Cris eventualmente a gente pode achar fusão de RET também nesses tumores então é importante que o nosso painel ele também tenha uma avaliação de RET nos tumores foliculares chama atenção que esses pacientes eventualmente eles podem apresentar algum tipo de mutação que eventualmente pode nos levar também a eventualmente alvos terapêuticos então por exemplo a via do PI3K ela tem sido bastante estudada hoje a gente tem inibidores de PI3K que podem eventualmente ser aplicados a esse tipo de tumor já os carcinomas medulares não é objeto da aula mas só demonstrando que eventualmente eles podem ter mutações também de RET se for esporádico são obviamente mutações não germinativas ou seja mutações somáticas e que podem ser também alcançadas por alvos terapêuticos e mais recentemente a gente tem detectado a amplificação do CEMET que eventualmente também pode nos guiar a terapia e obviamente o familiar a gente vai achar a mutação germinativa os tumores indiferenciados os tumores anaplásicos a gente tem que procurar também BRF o BRF não é infrequente a mutação de BRF com ganho de função as demais mutações elas não tem tanta importância mas aqui embaixo eu coloquei que as fusões de N-TREC elas são importantes também para ser pesquisadas a Fabiana pesquisou por imunohistoquímica é um bom método de avaliação mas eventualmente a gente prefere fazer até por NGS tem trabalhos mostrando que nos tumores papilíferos pode chegar a 6,7% de positividade e eu achei um dado até interessante chegando a 20% nos tumores pouco diferenciados ou tumores pobremente diferenciados outro dado importante que a gente tem que estudar a gente é a instabilidade de mixatélites a gente pode fazer isso por imunohistoquímica por sangue ou eventualmente até por sequenciamento que é o melhor método 2,5% dos tumores foliculares a gente pode encontrar a instabilidade e é bem mais raro nos demais tumores mas em se encontrando a instabilidade isso é uma indicação agnóstica não no Brasil a gente ainda não tem indicação mas fora do Brasil nos Estados Unidos por exemplo isso é um tratamento bastante adequado com pembrolizumabia é uma droga que foi aprovada de forma agnóstica então a gente vê ali a direita eu não sei porque mudou aqui as cores mas todas as drogas aprovadas o sorafenib o levantinib o vandetanib o cabosantinib mais recentemente o da brafenib contra o metinib nos Estados Unidos e as drogas antirrete o prazeutinib e o supercatinib então vocês percebam que há algumas nuances algumas variações importantes então por exemplo entre o sorafenib e o levantinib ambos bloqueiam a angiogênese mas o sorafenib ele não bloqueia por exemplo o RET nem bloqueia o C-KIT o PDGFR ele bloqueia o PDGFR R-alpha mas ele não bloqueia o sorafenib não bloqueia o C-KIT nem bloqueia o RET então se a gente tiver um perfil molecular por exemplo com alguma alteração de RET ou uma alteração de C-KIT eu prefiro então dar o levantinib do que dar o sorafenib mesma coisa os tumores medulares então se eu tiver um tumor medular com amplificação de MET eu prefiro dar o carbosantinib do que dar o vandetanib ambos são aprovados para castor medular só que o vandetanib ele não bloqueia o MET e o carbosantinib sim então ambos bloqueiam o RET que é uma mutação importante no castor medular mas o carbosantinib tem essa vantagem de bloquear também o MET eu daria opção para ele o prazeltinib e o supercaptinib eles são bem mais potentes bloqueadores de RET não tem autorização no Brasil ainda mas no FDA eles já ganharam a aprovação e eles são muito mais poderosos para bloquear o RET tem um desempenho muito melhor do que o próprio carbosantinib a taxa de resposta do seu percaptinib por exemplo chega a quase 100% dos pacientes não previamente tratados desde que tenha fusão mutação de RET então essas novas drogas elas conseguem fazer algo que as antigas não faziam que é ultrapassar a marca de taxa de resposta de 50% e mais recentemente a gente pode contar também com tanto o larotretinib quanto o intretinib que vão bloquear a N-TREC então tantas as fusões da N-TREC 1, 2 e 3 apresentam alta taxa de resposta com a medicação tanto o laro quanto o intretinib que aqui no Brasil nós só temos a aprovação do larotretinib e finalmente para aqueles raros casos em que a gente acha a estabilidade de mixed satélite a droga ideal é o pembrolizumab as taxas de resposta ocorrem na ordem de mais de 50% então já caminhando para o final a gente tem esses painéis esse é um painel do laboratório que eu desenhei chamado João Coalvo vocês percebam que é um painel multigênico ele tem 57 genes a gente normalmente acopla um sequenciamento por sangue para avaliar a instabilidade de mixed satélite também então é um painel bastante completo para por exemplo decisão terapêutica em câncer de tireoide então vocês percebam que nesse painel tem o BREF nesse painel tem N-TREC nesse painel tem o RET nesse painel tem a GFR então todas essas mutações que são importantes para nós a sequite são contempladas com esse painel então esse painel ele normalmente orienta melhor o tratamento e é uma das ferramentas que eu tenho sugerido para a gente melhor tratar principalmente esses casos de tumores que já perderam a sensibilidade ao tratamento com radiodo então essa é uma opção existem vários outros painéis esse painel a gente montou até para atender a realidade econômica brasileira um painel desse está em torno de mil dólares então e consegue nos responder a maior parte dessas perguntas e orientar qual a melhor medicação a usar num paciente em que a gente já começa a não ter mais opções terapêuticas bom e pode passar Gustavo acho que a gente pode já terminar pode passar é o nosso laboratório pode passar por favor para terminar bom eu então imediatamente eu acho que a gente não vai ter muito tempo para discutir mas eu gostaria de levantar uma questão muito importante que é a questão da rediferenciação então a gente sabe que a questão da rediferenciação é muito importante principalmente quando eu vejo um paciente que não capta mais que não tem mais alternativa para radiodo e eu vejo uma mutação de BRF eu fico muito feliz por quê? porque eu passo a indicar para ele uma terapia embora ainda não aprovada no Brasil para tireoide mas muitas vezes eu faço a indicação off label muitas vezes até o paciente obtém do ponto de vista judicial mas eu acho importante o tratamento específico do BRF com a combinação da brafenib contra metinib por quê? porque o bloqueio do MET pode proporcionar como a Cris falou muito bem a rediferenciação desse tumor por quê? porque através do bloqueio da via do MEC eu consigo também inibir a via da maquinase inibindo a via da maquinase eu mudo a expressão gênica do NIS e com isso então eu consigo voltar a captação adequada do iodo para aquelas células e consigo voltar esse paciente a ser sensível ao iodo então ele passa por uma fase que o próprio tratamento vai induzir resposta e depois quando ele ficar refratário a tratamento com anti-BF a ideia é fazer novamente a avaliação nuclear para ver se ele voltou a captar e a gente vê são poucos casos na literatura mas a gente vê que há uma consistência nesse dado alguns pacientes retornam a sensibilidade a roda de iodo e a gente então com isso consegue fazer novamente o tratamento e eu queria então passar essa bola para todos mas em especial ao Gustavo que é o médico nuclear e também para a Cris para saber se eles têm experiência com esse tipo de rediferenciação eu sei que existem outras opções por exemplo inibidores da estona de acetilase o próprio celumetinib que é um bloqueador MEC mas infelizmente a gente não tem aqui no Brasil eu sei que tem um estudo de fase 2 que é o celumetri que está correndo nos Estados Unidos que vai gerar uma fase 3 mas o conceito é o mesmo o conceito é bloquear o MEC para que haja uma rediferenciação eu queria que o Gustavo abordasse isso rapidamente e depois a Cris primeiro eu quero agradecer pela sua participação e pela sua capacidade singular de trazer tantas informações sempre atualizadas enfim esse universo que também está dentro do câncer de tireoide muitas vezes fica um pouco além do que a gente usa no dia a dia muito legal mas assim como boa parte do que você falou está além do que a gente usa no dia a dia pessoalmente e posso dizer que em nome da maioria absoluta dos colegas nucleares brasileiros a gente não tem experiência com esses agentes de rediferenciação mais novos a gente tem historicamente experiência com agentes que provaram se ineficazes como ácido retinóico mas esses agentes que você citou eu não tenho e aí eu já passo logo a bola para a doutora Cristiane que eu tenho certeza que já trabalhou fora e teve oportunidade de usar obrigada ótimas opções levantadas doutor Murat obrigada por toda essa colaboração caso interessantíssimo Fabiane muito bom discutir com vocês muito boa apresentação também da Mariana dos aspectos das imagens bom o que eu tive experiência lá nos Estados Unidos nesse período que eu fiquei no Research Fellow nós tínhamos no nosso serviço um clinical trial utilizando o selumectinib e até o momento que eu saí de lá ele já estava terminando esse clinical trial mas nós tivemos oportunidade de observar alguns pacientes que utilizaram claro que era duplo cego então a gente ficava assim a gente ficava tentando adivinhar qual paciente que tinha usado me parece que o selumectinib causa acne um dos efeitos adversos então quando o paciente apresentava acne a gente viu um que teve acne a gente já estava lá querendo esse paciente deve ter sido o que utilizou a droga e não o placebo e o paciente aparentemente teve uma boa resposta e toda vez que a gente discutia um caso desses nas nossas reuniões semanais lá da tireoide sempre isso era levantado a questão de utilizar um agente desse rediferenciador a grande vantagem para a gente da endocrine como a Fabiane apresentou o caso dela os pacientes que utilizam os pacientes de câncer de tireoide eles em geral eles têm uma boa performance e quando começa a utilizar a droga o que eu vi muito em pacientes que utilizaram lá que eu acompanhei pacientes que utilizaram uma, duas, três drogas é que realmente cai muita qualidade de vida dos pacientes então o grande apelo do caso dos inibidores MEC ou então do caso o silometinib é que é um curto período de tempo então a gente usa ali por quatro semanas esse agente rediferencia o tumor e a gente pode então fazer a terapia alvo isso tem sido utilizado lá de forma off-label ainda porque ainda não está a terapia com radiodo você falou com radiodo é então depois de utilizar o silometinib por um curto período de tempo em que os efeitos colaterais seja a acne são efeitos relativamente mais fáceis de tolerar do que os efeitos de um uso contínuo de um inibidor de tirosina quinase né então o o que eu falei conversei até essa semana mesmo com o doutor Burma com o meu mentor lá é que eles têm utilizado de forma off-label porque ainda não é aprovado pelo FDA né o silometinib está aprovado para neurofibromatose tipo 1 mas não está aprovado para câncer de uxireões eles usam eventualmente e e e tem observado uma resposta satisfatória é é aquilo que eu falei né a gente adora a gente adora ver o resultado da PCI pós dose aquelas lesões captando e é isso que a gente sonha né de poder reexperienciar esses tumores né inclusive eu vi que já tem estudos inclusive usando lá atrás lá no início na primeira dose de iodo faz uma primeiro você faz algumas semanas do silometinib e depois você faz o iodo para evitar justamente que apareçam áreas já com mutação de NIS né e que futuramente vão ser áreas de resistência tumoral né mas é muito muito interessante rapidamente perguntar aí para Fabiane Fabiane você animaria de fazer um o NGS desse tumor nesse momento para entender um pouco melhor a base molecular eu já solicitei professor eu já solicitei sim o que acontece é que o paciente está esperando eternamente a operadora de saúde pagar e não entra no rol da NIS e não está pagando e apesar dele ser médico ele não quer pagar e o que acontece é uma coisa que a Cris falou e eu concordo completamente esses pacientes apesar da doença avançada eles são assintomáticos então você começa uma droga alva achando que vai fazer uma maravilha para esse paciente na verdade você vai tirar a qualidade de vida dele então realmente saber o momento de iniciar esses medicamentos então na minha prática clínica sei lá eu já fiz mais de 40 pacientes não é fácil a gente tem que saber o momento de usar e como a Cris falou não é uma terapia que você usar de eterno você tem o seu tempo ainda não consegui Cris um paciente que desdiferenciou até porque eu só usei levantinib até agora tomara que quando a droga chegar a gente ter tempo do seu metinib chegar ter a oportunidade né André da gente usar isso e ter a chance de devolver o paciente para o Gustavo olha pode fazer outra terapia que agora vai dar certo mas eu acho que uma mensagem importante é lembrar que tirosina oquinase não é quimiovenosa é um inibidor é uma droga alvo mas sem efeito colateral sim e tira a qualidade de vida do paciente sim é bom deixar isso bem claro a ideia seria para quando ele progredir mesmo mas aí você já vai saber o que você vai dar futuramente é é querendo já o PSMA né esse espaço agora um dos estudos bastante interessantes então Fabiane eu queria perguntar para o Gustavo desculpa interromper alguém né pode ir pode ir qual é a taxa de resposta desses tumores que captam o PSMA ao PSMA André, sua pergunta é uma pergunta que merece ainda um trial fase 2, porque o que a gente tem hoje, na verdade, são algumas séries de casos apenas. A gente sabe da aplicação do PCM alutécio, isso foi como a Fabiane acabou de citar, foi agora evidenciado nessa última ASCO, mas a efetividade do PCM alutécio para o tratamento do câncer de próstata metastático, já refratar a castração, e que tem respostas muito boas, com ganho de sobrevida global e poucos efeitos colaterais quando comparados a drogas ativas nesse cenário. Para o câncer de tireóide, o que a gente tem são uma série de casos e alguns relatos de resposta quando você, teoricamente, não teria mais outras opções terapêuticas. Por isso que é uma coisa que a gente se empolga, a gente gosta de deixar essa carta debaixo da manga, mas sempre esgotando outras possibilidades, como o doutor André já colocou aí, tantas que são possíveis de serem pesquisadas. Lembrando que as respostas ao PCM alutécio, elas tendem a ser proporcionais ao grau de captação. Nesse caso, a gente tem uma captação, eu diria para vocês, encorajadora. A Mariana mostrou as imagens do Dota. O Dota costuma ser a nossa primeira opção da medicina nuclear após o iodo, é um análogo da somatostatina. No caso desse paciente, ele tem captação, mas mais discreta, é uma captação no nível da captação do FDG. Já o PCMA, ele teve uma captação mais exuberante. Enfim, acho que se esse paciente não tiver aí uma outra opção de droga-alvo, ou mesmo é uma opção de droga-alvo que justifique efeitos colaterais que ele não percebe nesse momento, o PCMA alutécio poderia ser uma alternativa. Eu pergunto isso justamente, Gustavo, porque a queixa do paciente, no início do tratamento, era absolutamente ligada aos efeitos colaterais, realmente, do levatinib. E, diga-se de passagem, um dado, né, Fabiane? Ele fez um hematoma subdural durante o tratamento, ele teve que reabordar, ele teve dificuldade de cicatrização dessa lesão craniana. Ele faz até hoje, assim, curativo, tratamento tópico dessa cicatriz que não fecha. Então, tudo isso gerou, assim, um estresse enorme no paciente, na família. A filha é enfermeira, tem que ir lá fazer os curativos. Então, assim, não foi uma experiência, assim, muito tranquila, né, Fabiane? Concordo. É exatamente o que a Cris falou, não é um tipo de medicamento que você faz ad eterno. Tomara que a gente chegue a essa droga-alvo, que vai ter pouco efeito colateral, que a gente viveu isso com a quimioterapia, então a gente chegou, não, agora com a droga-alvo são poucos efeitos. Não é bem assim. E a gente agora começou aí, de quatro, cinco anos pra cá, começar a entender que, apesar de ser um comprimido, ele tem muitos efeitos tóxicos. Você chegou a fazer imunistoquímica pra MSI, pra ele, Fabiane? Sim, a gente fez. É negativo. Negativo, infelizmente. Eu tô, assim, como você, doida que ele faça NGS, pra ver se ele tem outros alvos. Tomara, né? Mas, assim, a gente ainda tá discutindo, não sei se o doutor Cláudio ainda tá aqui, a possibilidade cirúrgica, que ele tem pouco volume de doença. Doutor Cláudio, por favor. Eu queria até perguntar, aproveitando que o Cláudio vai falar, perguntar se, pelo fato dele ter utilizado o lenvacinib antes, houve algumas dificuldades cirúrgicas em termos da manipulação cirúrgica, essa questão da... Por causa da antiangiogênese, né? Sim, pode ter uma pergunta. Cristiane, pelo contrário, houve uma facilitação do procedimento. E o que chamou a atenção, eu ia voltar a essa discussão, é que, no início, a inoperabilidade era clara. E quando a ideia era ressecar, fazer um debulking, literalmente um debulking, tanto no pescoço quanto no meriastino, e fazer iodoterapia associada à radioterapia externa, tamanha o extravasamento que tinha desse tumor. Ele englobava, o edema englobava paraneoplásico, englobava todo o plexo brachial, e era uma coisa assim, era inope mesmo, né? E foi surpresa para a gente ver esse resultado. E respondendo a você, Cristiane, a ressecção, a dissecção, foi como se fosse um tumor, literalmente o tumor inicial do tireoide. E o meriastino, todos os linfonosos foram retirados do meriastino, o doutor Nuno, que operou, o sérgio antorásico, e saía com uma facilidade, não tinha nada aderido, descolava tudo dos grandes vasos, da base do coração, e com uma facilidade que deixou todo mundo impressionado com o resultado. Foi fantástico. E o que chamou a atenção também, nesse caso, é que no pós-operatório, antes do iodo, a tireoglobulina quase zerou, ficou próxima de zero. Isso chamou a atenção, porque eu não imaginava que eu fosse tirar o tumor completamente. E, agora, o que nós estamos planejando? No nível 6, no nível 5 à esquerda, 5B, tem um linfomodo positivo, com punção positiva. Houve a punção positiva do nível 6, perdão, do nível 5 à esquerda, que é essa imagem de capitão. Se eu não me engano, a punção à direita, eu não estou lembrando essa dela, mas estava meio dúbia. Enfim, qual é a nossa ideia agora? Fazer um esvazeno cervical radical modificado à esquerda, nível 2 a nível 5B, que era tudo. Na região supraclavicular, já debaixo da clavícula à direita, marcar com MMA, fazer radioguiada, que vamos ter dificuldade de retirar aquela lesão, se não for radioguiada. E o Nuno se animou também de, caso eu abordasse o lado direito, ele entraria para ver se conseguia ressecar o que ele podia fazer no mediastino ali, via endoscopia. E, porque assim, é muito importante, o Levantenil foi muito importante, mas, um tratamento off-label, né? E caso a gente consiga ressecar todas essas lesões, que eu acho que vai ser factível de ser ressecado, seria melhor para o paciente. É melhor para o paciente que o tratamento, eminentemente, inicial de eleição, na minha opinião, seria o cirúrgico. Eu não sei se vocês concordam, mas a nossa ideia, eu estava esperando sair o PSMA que o Gustavo fez hoje de manhã, se eu não me engano, e marcou tudo que vocês já estão sabendo, que está marcado, para discutir essa abordagem para ele. Mas a minha ideia inicial é abordar esse paciente do lado esquerdo, porque a gente sabe que esse tumor vai crescer e deve ter outros focos microscópicos que não foi visto pelos exames de imagem e devem estar presentes na esquerda. Fabiola, posso fazer dois comentários rápidos? Com certeza. Primeiro, agradecer a participação do Dr. Claudio, os comentários dele. Eu que agradeço, Gustavo. Imagina. E, assim, um dado que eu preferi que não fosse o fato, mas, infelizmente, esse paciente tem aquelas três lesões inequívocas claras que a gente consegue ver ao FDG e ao PSMA, mas tem também outros pequenos linfonodos mediastinais captando. Enfim, eu acho que, assim, essa abordagem cirúrgica, sempre que factível, é esse tratamento mesmo, né? E, em mãos experientes, como a sua, tenho certeza, você vai ressecar isso, vai ser excelente para o paciente. Mas, infelizmente, alguma coisa fica para trás. porque são linfonodos mediastinais baixos, depois eu posso detalhadamente olhar essas imagens contigo e a gente identificar. Mas, acredito, sim, seja de muito difícil abordagem pelos cirurgiantes dos linfonodos mediastinais. Agora, uma boa notícia. Em se abordando, principalmente, esses três focos maiores, a gente já tem, hoje, no Brasil, disponível o PSMA com tecnécio, que tem uma boa meia-vida. Então, a gente pode fazer o PSMA com tecnécio antes da cirurgia e depois ir para o centro cirúrgico e fazer uma cirurgia radioguiada. Ele vai marcar melhor do que o MAA, tendo em vista que, assim, vai ser uma marcação fisiológica, né? Vai ser uma marcação natural. Não corre o risco de a gente marcar a área errada, destravasar um pouco o material radioativo. Vai ser uma marcação biológica. Essa cirurgia vai ter que ser registrada. Eu falei o MAA, Gustavo, porque eu estou acostumado com o MAA. mas essa coisa nova, essa novidade que você está trazendo aqui, isso é excelente, né? É novidade para a gente também, meu professor. Nunca usamos, mas a boa notícia é que a gente sabe que está disponível. O pessoal da URO está começando a usar isso para abordar alguns linfonodos para tentar resgate cirúrgico de pacientes com câncer de próstata. Então, a gente tem algumas primeiras experiências nacionais e, eventualmente, pode nos ajudar também. E a ideia seria, depois da cirurgia, utilizar o PSMA com o lutecio para complementar a cirurgia? Gustavo, você pode responder melhor. Responde ou responde? Responde. Eu não, eu vou deixar para você, Fabiane. O paciente está na mão do clínico, o médico nuclear... É off-label. É off-label. Na verdade, off-label. A gente deixaria a terapia para uma nova progressão, para... Eu acho que... O André está aqui. Eu estou vendo que tem mais oncologista. A Enita aqui, se os outros oncologistas quiserem opinar. Mas, assim, fazer uma adjuvância com o PSMA nesse cenário, não. Isso é off-label. Não temos permissão. A gente vai passo a passo. Se conseguir operar agora numa nova progressão em NOPE, então, aí, a gente usaria o PSMA. Seria esse o caminho. Só lembrando, só desculpa, lembrando que o Lervatinib, ele está aprovado pela Anvisa, justamente para tumor do xeróide ou do refratário. Não, Doc. A questão que o Dr. Claudio falou de ser off-label é em neoadjuvância. Ele é aprovado para doença irressecável. E aí, ele falou, realmente, para neoadjuvância, o intuito de você fazer o Lervatinib como neoadjuvante para depois operar é que é off-label. Só para ficar claro. Ok. Cris? Eu estava pensando qual o papel da radioterapia para esse paciente. Radioterapia externa. Pensando que ele tem uma grande chance de progredir novamente. Claro que agora, se ele tiver possibilidade cirúrgica, concordo com o que o Gustavo falou. A ideia é remover o máximo que possível. Eu tenho certeza que o Claudio, nas suas mãos, super experientes, e o Dr. Nuno também vão conseguir o máximo possível. Mas eu fico pensando se depois da cirurgia já seria o caso de indicar uma radioterapia, pensando aí numa progressão da doença. É, Cristiane. A radioterapia externa, você só indica quando tem doença macroscópica, deixá-la para trás. Quando você, no caso de tereóide, você tem doença microscópica, se é que vai ficar doença microscópica, deverá ficar, lógico. Não, não está indicada a radioterapia externa. A radioterapia externa é quando está doença macroscópica. A nossa ideia, tamanho do tumor, o bulking que estava o tumor, era que a gente não conseguisse retirar tudo. Então, literalmente, foi um debulking, já que a massa soltou, a fixa soltou, para fazer a ioterapia associada depois à radioterapia externa. E, para a nossa surpresa, a teroglobulina quase foi a zero, mesmo antes da radioterapia. E, mesmo nesses cinco meses, a teroglobulina ficou baixa. E, com o double time dela, é que alertou para fazer todos esses exames. Mas, eu estava tendo discutir a possibilidade de, depois da cirurgia, a gente fazer alguma coisa em não deixar fazer somente quando crescer, Fabiane. Talvez, já que houve, a PCI foi positiva, se não seria interessante fazer nova dose de iodo ou fazer mesmo um lutécio. Essa é a pergunta que eu faço para você, Cristiane, para o Gustavo e para a André, que está presente, e para a Fabiane. O que vocês acham? Vou fazer um comentário rápido, professor. Esse paciente, em relação ao iodo, ele tem um dos critérios mais difíceis da gente refutar, que foi uma progressão após uma boa dose de iodo em menos de seis meses. Então, se a gente olha hoje, é lógico que a PCI com iodo tem uma resolução espacial mais limitada. É difícil da gente comparar PCI e iodo com PET-FDG com PET-PCMA. Mas, a suspeita que existe é que, de fato, pelo menos uma dessas três lesões não tem uma concentração de iodo. Então, acho que esse paciente não seria mais... Infelizmente, eu sou entusiasta, eu insisto no iodo, a gente tem aí os protocolos de dose máxima, se tivesse acesso a esses agentes de rediferenciação, acho que seria uma opção, mas no caso do paciente, eu acho que não seria mais. Quanto ao PCMA, o teste, o que eu acho? Infelizmente, essa doença, ela já mostrou que tem uma biologia esquisita, né? É um tumor agressivo pela atropatologia e do ponto de vista de acompanhamento, tem demonstrado que ele está crescendo. Então, eu acho que algumas áreas que depois eu faço questão de mostrar para você e para a Fabiane, no PET-PSMA, que a gente vê hoje no mediastino, linfonodos ali, pré-vasculares, linfonodos até infracarinais, eles vão acabar aparecendo. E aí, sim, acho que seria uma opção interessante a gente tratar, mas a gente costuma usar na medicina nuclear hoje, tem a máxima do teranótico que é we treat what we see, então é importante a gente caracterizar bem o alvo antes de tratar. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem que esperar uma progressão exuberante, mas talvez acompanhar de pertinho com esses PETs e uma vez que a TG tenha subido e a gente realmente, olha, ele linfonodos lá que a gente estava em dúvida, olha aqui, está captando mais, aumentou de tamanho. Assim, esse paciente precisa e tem o alvo do pressionado teste. Enfim, é o que eu penso, gostaria de abrir para os comentários. Andréia, você quer falar? E depois o André? Eu sou bem a favor realmente da cirurgia nesse momento e acho que ele tem performance para isso, embora esteja super contrariado de ter que operar novamente. Com relação ao iodo, quem sou eu para dizer, se o Gustavo está me dizendo. Mas realmente, é um caso difícil de a gente acreditar que o iodo vai ainda ter algum resultado porque foi bem precoce, né, a evolução dele. Mas, por outro lado, fico pensando como o doutor Cláudio, será que aguardar tanta progressão para ir e lançar a mão do PSMA vai ser a melhor escolha? A Biane é quem vai dizer. Gente, eu estou sem vídeo, viu? Não, eu só queria dizer o seguinte, eu, pela multiplicidade das lesões, eu aguardaria, você está fazendo, vai fazer o NGS, eu acho que está muito bem indicado, eu aguardaria esse NGS. Suponhamos que, vamos dizer, que a gente consiga achar um N-Track, a resposta à terapia é fantástica, a toxicidade da droga é baixa. Se a gente achar, por exemplo, uma estabilidade micro-satélite, a imunostroquímica tem 10%, Fabiano, de fósito negativo. E o NGS para a instabilidade micro-satélite, é uma técnica perfeita porque é 100% de sensibilidade, ele conta os micro-satélites, então não tem como errar. Então, assim, a imunoterapia, nesse caso, a taxa de resposta é bastante alta, a gente sabe que o pembro é relativamente bem confortável se for bem pilotado ou, eventualmente, até achar uma fusão de alco, alguma coisa que vá beneficiá-lo. Então, eu esperaria, eu inverteria, eu faria o NGS, aguardaria o resultado e aí, realmente, se não tivesse nenhum alvo interessante, aí eu partiria para a cirurgia. Doutor Moura? Cirurgia? Ah, não, eu achei que... Ah, tá, entendi agora. É, o tempo acabou, né, Gustavo? Mas você viu que o caso foi bem polêmico, foi legal. Eu acho que sempre ficou bem, né? Gustavo, eu tenho um segundo só. Por favor, professor. Veja só o raciocínio. Se, isso na minha cabeça, tá, do ponto de vista oncológico, quanto mais massa você retirar, maior efetividade vai ter a disjuvância. Então, se a gente faz todo o debulking desse tumor, retira todos os lenfonosos do lado esquerdo, macroscopicamente retiramos tudo. Esses micronódulos que estão, eles não teriam a melhor resposta agora do que se eles crescessem depois? Para a gente fazer o... Você está me botando contra a parede. Eu entendo dessa forma. Doc, vamos fazer esse estudo, vamos colocar no comitê de ética, né? Vamos. Eu acho que vale a pena. Todos nós, né, André? A gente junta que faz um... Exatamente. Excelente. Boa ideia. Ótimo. Boa ideia. Pessoal, mais alguma pergunta, Cristiane? Eu queria só fazer um comentário, assim, concordando com o que a Fabiane falou, porque foi uma das coisas que eu mais ouvi durante os quatro anos que eu fiquei lá nos Estados Unidos com o doutor Burman, que vê muito esses casos e que tem muita oportunidade de utilizar essas drogas, né? Esses inibidores, essa quimioterapia mais moderna. É exatamente isso que a Fabiane falou. é a arte de decidir o momento de começar a terapia-alvo, porque o paciente ele vai muito bem até um certo ponto. Se a gente esperar o paciente realmente piorar muito a performance dele para resolver começar a droga, a gente perdeu o timing. E se a gente começar muito cedo, a gente arrasa com a qualidade de vida do paciente. Então, assim, eu acho que aí é a maior arte que a gente tem de juntar a arte com a ciência para a gente definir o melhor momento de introduzir a terapia-alvo para esses pacientes. Mas eu fico muito feliz de poder apresentar aquele slide com tantos alvos hoje em dia, né? Porque antes a gente só tinha que observar o paciente e rezar para ele não progredir. Então, agora a gente tem muitos alvos. E a impressão que eu tive lá nos Estados Unidos é que essas drogas que, por exemplo, os inibidores B-RAF, os inibidores RET, eles são menos tóxicos do que os multikinase inhibitors, né? Do que o lembatinib. Então, eles são mais tolerados, né? E a taxa de resposta é muito maior. Então, eu acho que a tendência é quando a gente achar um alvo, a gente ir direto para aquele alvo e deixar os outros, os inibidores mais multikinase mais reservados para um segundo momento em caso de progressão e tentar ir utilizando coisas step by step, né? Para ir segurando a qualidade de vida do paciente também. Perfeito, Gustavo. Bola para você. Então, eu queria agradecer imensamente a cada um, especialmente aí os palestrantes, debatedores, a doutora Cristiane pela aula brilhante, doutora André pela moderação e colocação aí sempre muito pertinente que faz a diferença nos nossos tumor boards e pode compartilhar isso com a gente aqui nesse fórum, Fabiane pela seleção, cuidado e apresentação sempre brilhante dos casos, pelo entusiasmo, por dar crédito para a medicina nuclear. É sempre muito bom trabalhar com colegas que acreditam no que a gente faz, o professor Cláudio, a colega Andréia também que está aqui conduzindo. Quero agradecer também a todos pela adesão, especial comunidade médica nuclear brasileira e tantos colegas queridos de outras capitais que têm acompanhado a gente aqui no nosso parque, colegas locais aqui de Brasília, de outros serviços, ex-residentes, ficamos muito prestigiados com a presença de vocês, os colegas endocrinologistas também, tive a oportunidade de encontrar alguns aqui, vontade era de encontrar fisicamente, dar um abraço, mas muito bom contar com o prestígio de todos vocês. Mais uma vez, agradecer aos nossos patrocinadores e também à Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e a SBEM pelo apoio. Então, acho que a gente, dado a avançar da hora, pode encerrar aí. Muito feliz de quase duas horas de discussão tão ricas, mantendo aqui uma audiência tão boa e, mais uma vez, obrigado a todos.